E eu pergunto, o que é natural na nossa natureza? Nós podemos ser tudo na vida, menos naturais. Nós somos seres plásticos. Nós pintamos, cortamos o cabelo, lixamos e cortamos a unha, colocamos amálgamas nos dentes para proteger das nossas caras, colocamos aparelho, fazemos tatuagem, operamos nosso coração se for necessário ou algum corte que tenhamos. Nós podemos ser tudo na vida, menos naturais. Somos seres plásticos. Alguns ciborgues, outros mais, outros menos. Dentro dessa plasticidade que nós todos somos, esse processo de tornar-se e de mudar realmente conceitos, principalmente quando esses conceitos estão fazendo mal à pessoa ou ao indivíduo, tem que ser cada vez mais normatizados, tem que ser cada vez mais colocados. E daí, se a pessoa quiser fazer isso, a gente tem que tirar esse direito normalmente colocado do Estado de querer tutelar coisas que não dizem respeito ao Estado, que só traz sofrimento e desrespeito à pessoa. Então, esse conceito de abertura, não só dessas tipificações do tornar-se e a gente ser, logicamente, esse amontoado de sonhos dos outros, de desejos dos outros, que eu falei aqui no começo, de expectativas dos outros, é que é o libertador. Eu acredito muito que a libertação passa por esse processo de auto-reflexão, de auto-parimento e de ver realmente quem é você desses adesivinhos que foram colocados. Então, eu acredito muito nesse processo do tornar-se e esse tornar-se não acaba nunca, não tem finitude. O processo de autodescoberta é um caminho que você decide seguir, não é um ponto de chegada onde ele termina. Cada hora, como o mundo muda, a gente muda com ele também. É nisso que eu acredito.